Isaías 44 A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou, desde o ventre que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Gessurum, a quem escolhi. Porque derramei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto ao ribeiro das águas. E se dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda há de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas mesmas testemunhas nada vê nem entende para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus, e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo. Eis que todos seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajunto-se todos e levantam-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega, e ao margra, e aplaina com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão o homem para queimar com isso, e aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, e a joelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Aça e farta-se, também se aquenta e diz, Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz, Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entende, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração, para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento, nem entendimento, para dizer. Metade queimei, cozei pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto, uma abominação? Ajoelha-me, e ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado, desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer. Não há uma mentira na minha mão direita? Lembra-te dessas coisas, ó Jacob, e tu, Israel, porquanto és meu servo, e eu te formei, meu servo. És, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosque, e todas as árvores em vós. Porque o Senhor remiu a Jacob, e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus, e espraio a terra por mim mesmo. Que desfaço os sinais dos inventores e mentiras, e enlouqueço os adivinhos que faço tornar atrás os sábios, e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirmará a palavra do seu servo, e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, Tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza, Seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, Seidificada, e ao templo funda-te.